E vamos de Fórmula 1 2017, aqui no circuito do Canadá, eu vou jogar com a Mercedes AMG Petronas Motorsport. Vamos lá então nesse circuito bacana demais e esse carro que é maravilhoso. Estou jogando com o piloto Hamilton. É um dos pilotos mais rápidos da temporada de 2017. Saí agora em terceiro lugar. Logo à frente o Bottas. Em primeiro está o Sebastian Vettel. Somente três voltas aqui no circuito do Canadá, três voltas. Estou jogando com o volante Logitech G27. A rotação do meu volante está em 270 graus. Então a galera que tem o volante G27 pode colocar nessa rotação. Vamos embora. Tentando aqui pegar o segundo lugar. Não deu. Não deu. Deixa, deixa ele passar. Deixa ele passar. Não quero encostar, eu quero fazer uma corrida limpa. Vamos lá. Já a segunda volta. E eu ainda estou em terceiro lugar. Levei uma imprensada ali do Bottas. Já era. Tem segundo lugar. Bora passar ali o Vettel. Vamos alcançar o Vettel. Fórmula 1 2017. Foi lançado semana passada. É um jogo muito legal. Gosto muito de jogar. Eu gosto de Fórmula 1. E você que está chegando aí. Se inscreva no meu canal. Deixe aquele like bacana. Deixe também o comentário. Se você gosta de Fórmula 1. Qual carro que você quer que eu jogue. Aqui no Fórmula 1 2017. Coloca aí embaixo. O DRS agora está ativo. E ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente. Na zona de DRS. E quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para você não perder nenhum vídeo. E agora que eu vou. Não. Não deu. Não deu. Não deu. Agora. É agora. Gostei no carro do Vettel. Dei uma pequena batida ali. Mas mesmo assim. Deixei ele passar. Vamos lá. Última volta. Última volta. Aqui no circuito do Canadá. É agora que eu vou pegar o vácuo aqui. É agora que eu vou. E agora. Aqui na curva. É aqui na curva que eu vou pegar o primeiro lugar. É aqui. Primeirão. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Bandeira quadriculada. Ae. Primeirão. Isso aqui é vitória. Você foi realmente ótimo hoje. Obrigado. Obrigado, chefe. A equipe também contribuiu para que eu ganhasse. Então é mais uma vitória fantástica das flechas de prata. E Anthony Davidson, dê sua opinião. Como se conseguiu esse resultado? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Breckley. Depois de mais um excelente grande prêmio. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixe aquele like bacana. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Valeu, galera. Até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Fui. Tchau. 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 Tchau.